Seja bem vindo ao nosso canal que pode deixar aquele joinha para fortalecer muito obrigado Hoje vou estar saindo aqui amigos do aeroporto de Toronto, vou estar sobrevando aqui para Niagra Vou estar aqui desse Airbus A330 da Air Transit Muito obrigado a todos, espero que gostem, deixa aquele joinha e vamos decorar aqui a nossa aeronave E aí 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 Vamos fazer um posto aqui na água, mano. Medei, medei. Minha nossa, pelo que eu tô vendo, me são desastre esse post aqui. Vou tentar salvar aqui os pessoal. Vamos planar aqui só. Medei, medei. E aí, vamos lá. Vamos lá. Pronto. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL